Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos. E olha só, hoje eu decidi começar aqui no canal, mostrar pra vocês a carteira pública aí do Riqueza em Dias. Todas as compras que eu for fazendo, eu vou mostrar pra vocês nessa carteira pública. E tudo que eu já fiz, né? No Telegram, enfim, pra quem tá no meu Telegram, pra quem não tá, seja muito bem-vindo. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, Catocha, o Telegram, pro pessoal vir. E eu vou mostrar pra vocês aqui mensalmente. Olha só, eu abri aqui o Gorila, que é onde eu vou mostrar pra vocês como eu decidi montar minha carteira. Então eu coloquei aqui na carteira os meus acertos, tá, pessoal? E é por isso que eu sempre falo, eu já errei muito como investidora. E eu não quero que você erre, meu amor. Então por isso que eu falo, estude, estude os ativos e diversifique a sua carteira. A gente aqui não é recomendação. A gente aqui vai mostrar como eu, Carol, defino a minha carteira. Mas isso depende muito de cada um. E a gente vai deixar aí pra vocês, pode colocar aí uma pizza. Sabe, pizza não é pizza de comer não, Catocha. Pizza é um gráfico, viu? Ah, tá bom. A gente vai deixar aí pra vocês uma pizza de como eu, Carol, invisto, que é a regra do 5-20. Tá, pessoal? O que é o 5-20? 20% eu deixo em fundos imobiliários, 20% em ações brasileiras, 20% em ações americanas, 20% que é o meu caixa de oportunidade, quando eu quiser fazer compras, por exemplo, se eu achar que a bolsa tá barata, enfim. Bitcoin, que é a reserva de valor, e ouro, que também é a reserva de valor. E os outros 20%, eu deixo a minha reserva de emergência. Lembrando, pessoal, essa reserva de emergência já está lá calculada pelo menos 6 vezes do meu gasto mensal. Lembra sempre disso. Vocês viram como a minha carteira está diversificada e eu sempre falo isso pra vocês, que é muito importante diversificar. Então, pessoal, hoje eu trouxe aqui a minha carteira, eu vou abrir a minha carteira aqui do Brasil, tá? E lembrando que eu também vou abrir pra vocês a minha carteira de investimentos no exterior. Coloquei uma parte da minha carteira, eu já falei pra vocês que todo investidor erra, eu já errei e eu contei pra vocês que o meu primeiro milhão eu coloquei em previdência. Então eu não coloquei essa parte, tá bom, pessoal? E não tem problema nenhum, só não quero que você erre como eu já errei. Bom, pessoal, eu abri aqui no Gorila, que é super simples, tá? Um aplicativo super simples, moderno, tem várias ferramentas, a gente vai conhecer melhor. A minha carteira do Brasil, tá? E depois eu vou abrir também com vocês a minha carteira, que eu tenho lá na Avenue, de investimentos no exterior, porque o Gorila ainda não consegue colocar os investimentos no exterior. Então olha que legal, pessoal, de mexer, tá? O Gorila é super simples e tem muitas ferramentas interessantes pra vocês. Aqui tá, né, o meu patrimônio e por cor a gente vê aonde eu tô investindo. Então, por exemplo, o amarelo é o quê? Moedas, né? Então tem lá o valor que tem moedas. O rosa aqui, por exemplo, é a renda variável, né? O que eu tenho de renda variável. E aqui, o roxinho é o que eu tenho de renda fixa, tá? E outra coisa, gente, dá pra você abrir esses tópicos também. Então, por exemplo, eu venho aqui, né? Aqui tem uma carteira do lado, bem aqui, eu vou abrir pra ver os meus investimentos, tá vendo? Ele já calcula o que a gente tem aqui na carteira. E aí, pessoal, a gente vai ver aqui, por exemplo, renda variável. Então eu vou abrir aqui. Olha só, tem aqui as porcentagens que eu tenho de fundos imobiliários, ações e fundos de ações. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, pra vocês verem, fundos imobiliários. Eu tenho lá o KNR11, né? O Kineia, que pra mim é um fundo imobiliário, foi o primeiro fundo que eu investi, tem vários ativos, em várias localizações. Tem o XPLG11, que é aí um fundo de galpões logísticos. Tem o HFOF11, que é um fundo de fundos, que paga bons dividendos. E tem o XPML11, que é um fundo com bons shoppings. Então tá tudo aqui, né? Direitinho, os fundos imobiliários que eu tenho. Vou descer um pouquinho aqui pra vocês verem as ações, tá, gente? Então eu vou abrir aqui, tá vendo? Tudo que vocês conseguem ver até aqui, ó, Nova Futura, que é a corretora que eu invisto. Aí eu tenho aqui, né, nas ações, Bradesco, que é um banco super consolidado, que eu gosto muito, setor perene. Tenho a Eng, que também é setor perene, que tá no setor aí de eletricidade. Tenho o Porto Seguro, que eu gosto muito, que inclusive subiu bastante esses dias. Fleury, que tá aí na área de saúde. Itaúsa, que eu gosto muito, é uma holding que eu acho que paga bons dividendos. VEG, empresa fantástica. Magalu, Petri4, Petrobras. Transmissão Paulista, que tá aí na área de transmissão. Saneamento, eu tenho aqui a Sanepar. Rente3, que é a Localiza, que também cresceu bastante esses últimos dias. JHSF, que é uma... Tá no setor imobiliário e eu ainda confio e gosto muito também. E o que que é legal, pessoal? Que você já pode baixar direto do seu banco, tá? A sua carteira para o Gorila. Então é muito simples e muito fácil. E também é bom para você visualizar, ver como tá aí na sua carteira, enfim, os investimentos, né? E aí, gente, olha que legal. Gorila, você também consegue abrir a parte de renda fixa. Que é muito importante, tá, gente? A renda fixa não morreu e a sua reserva de emergência e o seu caixa de oportunidade devem estar em renda fixa. Então olha só, aqui quando eu clico em CDB pós-fixado, que é onde eu tô deixando meu caixa de oportunidade, né, gente? Pra se eu quiser fazer compras aí, que nem eu fiz agora com a queda da bolsa, por exemplo. E também tem a minha reserva de emergência, que tá no Tesouro Selic, tá, gente? Então aqui está a minha reserva de emergência caso eu precise de alguma coisa. Aí eu vou fechar aqui, vou abrir aqui em criptomoedas. Olha lá, tem o mercado Bitcoin, que é onde eu invisto, né, onde eu compro Bitcoin. E tem aqui o valor também que eu tenho na carteira de criptomoedas. E agora aqui, meus amores, eu entrei na plataforma da Avenue, que é onde eu invisto em ações americanas, ETFs e tal. Veja bem, gente, olha que bacana. A plataforma é toda em português, o que facilita muito a vida dos brasileiros, né, gente? Olha só, aqui tem as ações, aqui tem o valor total, né, no meu portfólio. E aqui tem as ações que eu invisto e o ETF, que eu também investi. E ainda tem um dinheirinho aqui na conta corrente. Todo dinheiro é válido. E aí tem as ações que eu tenho, né, pessoal? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a Apple, né, que é uma excelente empresa, uma margem enorme, né? A Apple cresce, um caixa absurdo. A Amazon, que também vem decolando bastante. Berkshire, que é a empresa daquele senhorzinho que a gente adora, o Warren Buffett. A Disney, que teve uma queda, mas vai subir logo, logo. A Disney é um império aí. Temos aí Facebook, Facebook e Google são as empresas que eu tenho mais. Por quê? Porque eu considero essas empresas muito boas, tá? Elas têm um caixa gigante e o Facebook e o Google, todo mundo usa. E, pra mim, são empresas que são referências aí nos Estados Unidos. Aí eu tenho um pouco de Microsoft e tenho um pouco, que é mais arrojada, a Tesla, né, gente? Um pouco mais arriscadinha, mas eu gosto muito da Tesla, tá bom, gente? E acredito muito nela, mas é mais arrojada. E aqui eu tenho um ETF VOO, como vocês escutam por aí, que é um ETF da Vanguard, né? Que, pra mim, vale muito mais a pena investir nesse ETF, inclusive, do que VVB11. Então, amores, está aqui, né, a minha carteira. Como eu falei pra vocês, eu invisto na Avenue, gente. E por que eu tô falando da Avenue? Porque a Avenue é uma corretora norte-americana, só que ela tem a plataforma toda em português. E isso facilita, sim, a vida dos brasileiros, tá, gente? Porque se você for abrir, às vezes, uma conta numa corretora norte-americana, se você não tiver um inglês muito bom, tem muita parte técnica. Então, às vezes, o barato pode sair caro, tá, gente? Então, toma cuidado, porque aqui na Avenue tem todo um atendimento, é tudo em português, você consegue ver muito bem parte de valores, enfim. Aí você vai me perguntar, Ah, Carol, mas você falou em 20%, né, investi em ações americanas. Eu também cometi esse erro, investi em ações no Brasil que, sim, tem uma ligação com o dólar, mas eu comecei a investir há dois meses em ações americanas, tá, gente? O que foi um grande erro, que eu aprendi agora que eu tenho que investir mais. Por quê? Porque, gente, se protegem o dólar, né, se protegem boas empresas nos Estados Unidos, a gente tem que dolarizar a carteira. Então, eu comecei aí há dois meses e estou muito satisfeita com o atendimento da Avenue. Inclusive, Catoche, para facilitar a vida do pessoal, dos meus grandes investidores e investidoras, vou deixar um card aqui, pessoal, de como você abre a conta aí na Avenue gratuitamente e digitalmente. Então, dá uma olhadinha. Fuça aí o Home Broker para você ficar por dentro. Tá bom, gente? Outra coisa, também vamos deixar para você aí o link na descrição do Gorila para você também abrir, colocar a sua carteira de investimentos gratuitamente, tá, gente? Conhecer toda a plataforma, que é super simples, super moderna. Comenta aqui embaixo com a gente o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar com a gente, se você já investe no exterior, se você investe aqui no Brasil, enfim. E lembra, meu amor, não importa com o quanto você comece, eu sempre falo isso e eu acho muito importante. Não importa o valor que você começa, tá bom? Se é 100, 200, 300 reais. O importante é você começar e o mais cedo possível, para você ter um futuro melhor. Certo, Catoche? É isso aí. Todo mundo pode começar a investir e se preocupar com o seu dinheiro, tá bom, meu amor? Não se sinta triste, não se sinta frustrado se você começa com 100, 200 reais, porque você é muito inteligente e você vai ver o resultado positivo disso aí durante a sua vida, tá bom? E eu estou aqui para te ajudar, esse canal é para vocês, contem sempre comigo, tá bom? Um beijo de luz, fiquem com Deus e...